Pode anotar esse nome na sua agenda que você vai precisar. É Vida Nova Tintas Recicladas, é uma fábrica, eles compram sobra de tinta de muitas indústrias e com isso quem sai ganhando é você, porque o preço cai, vai lá embaixo, né? Então quem é que não quer comprar uma tinta com o Príncipe Machinho, hein, Cristian? Exatamente, é quem vai economizar metade do dinheiro pra comprar com isso. Em matéria de látex, vocês são exclusivos no mercado? Exclusividade no Brasil em reciclagem de látex. Olha que beleza, esmalte tem também, olha. E depois você chega aqui na loja, você vai ver em loco como fica a tinta da parede. Eles têm todas as tintas de tendência do mercado. A amarelinha, tem a pérola, tem a salmão também que se usa muito. Então uma super dica, você vir pra cá, tudo já com 20% de desconto. Olha só, essa lata aqui com 18 litros, né? É o colorido, né? Latex colorido vai sair R$ 34,00 a vista. R$ 34,00 a vista, é quanto custa no mercado? Vai custar uns R$ 80,00, R$ 90,00. O convencional, né? Sem ser reciclado. Olha que baita economia que você faz, R$ 34,00 a lata com 18 litros. Já o galãozinho com 3,6 litros, quanto custa? R$ 3,6? R$ 10,00 a vista. R$ 10,00, olha, acima de R$ 100,00 em duas vezes, acima de R$ 150,00 em três vezes. Ali tem algumas cores pra você poder conferir, quer dizer, é vir pra cá e já fechar negócio. Tem esmalte também, não é? Com preço bom. Esmalte sintético reciclado de R$ 20,00 a R$ 55,00, 18 litros. É só passar por aqui realmente, ó, e deixar a casa toda linda. De segunda a sexta das oito às seis, sábado das nove até uma da tarde. São seis lojas espalhadas em São Paulo, na Vila Prudente, na Moca, São Miguel Paulista, Vila Gustavo, Vila Alpina e Arthur Alvim. Diga o telefone. 64818840 e 64818843. É vida nova esperando você.